Uma mulher entrou de forma clandestina em um voo de Nova York, nos Estados Unidos, para Paris, na França. As autoridades investigam como é que ela conseguiu embarcar sem ter nem mesmo um cartão de embarque. A mulher, gente, ela foi descoberta por uma comissária enquanto o avião estava no ar. A suspeita foi detida quando ela desembarcou em Paris. Quem vai contar essa história é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Tina Roma. Balança! Pessoal, aqui é o capitão falando. Estamos só esperando a polícia. Essa é uma mensagem que nenhum passageiro quer ouvir do comandante do avião. A aeronave saiu de Nova York com destino a Paris. Já no aeroporto da capital francesa, um dos passageiros registra com o celular o momento em que o piloto pede que todos permaneçam sentados depois de uma descoberta inusitada. Estamos apenas esperando um passageiro extra que está no avião. A tripulação suspeitou de uma mulher que ficava entrando de banheiro em banheiro da aeronave. Era uma penetra a bordo. Um funcionário do aeroporto de Paris afirma que ela tem entre 55 e 60 anos de idade, tem um passaporte russo e um green card dos Estados Unidos. A passageira clandestina, que não teve o nome revelado, tinha solicitado asilo na França há alguns anos sem sucesso. De acordo com a Administração de Segurança de Transportes dos Estados Unidos, a mulher que não tinha cartão de embarque passou por vários pontos de segurança do aeroporto, incluindo um scanner corporal de tecnologia de imagem avançada e o local onde é obrigatória a verificação de identidade para entrar no avião. A companhia aérea está conduzindo uma investigação paralela para descobrir como essa passageira conseguiu driblar a segurança. Há uma falha aqui que, francamente, 33 anos voando é inconcebível para mim. O caso está sendo investigado também pelas autoridades competentes para evitar situações similares no futuro. Embora não tenha representado uma ameaça direta aos passageiros, a falha na segurança levanta preocupações significativas para a aviação comercial. A passageira clandestina recebeu voz de prisão dentro do avião e foi levada algemada até uma área de segurança do aeroporto. Por não ter documentos para entrar legalmente na França, ela permanece em uma zona de espera, aguardando deportação. A clandestina pode enfrentar várias penalidades, tanto civis quanto criminais. Aqui nos Estados Unidos, ela burlou as regras de segurança ao passar por quatro pontos de verificação, sem apresentar identificação válida, e pode ser multada a enfrentar processos por comprometer a segurança do voo. Já na França, ela pode ser processada por invasão e violação de protocolos internacionais de aviação. Obrigado, Antina.